Essa é mais uma pra bater no paredão Mulher, mostra que tu é bandida, vai Tu tá presa, bandida Tu tá presa, piranha Tá na onda do bordo Tu tá louca demais Algemoa Empinou Joga novinha, muda a surpresa Empina a bunda com a mão pra trás Empina a bunda com a mão pra trás Empina a bunda com a mão pra Pra bater no paredão Empina a bunda com a mão pra trás Empina a bunda com a mão pra trás Empina a bunda com a mão pra trás Vai jogo no vento, vai jogo no quarto Empina, 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 empina Empina a bunda com a mão pra trás Empina a bunda com a mão pra trás Empina a bunda com a mão pra trás Solinho, solinho, solinho Você que tá na frigueira desse paredão Olha pra mim, mulher, olha pro cara que te come Tu tá presa, bandida, tu tá presa, piranha Tá na onda do bordo, tu tá louca demais Algemo, empinou Joga novinha, muda pro pé Empina a bunda com a mão pra trás 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 Epina, 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 epina Mulher, mostra que você é divertido Empina a bunda, epina, epina, epina Epina a bunda com a mão pra trás Soli, 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 soli Ô mulher, mocha que tu é fachia rosa, vai Isso vai jogando pro bandido, vai E pina a bunda com a mão pra trás E a pulna puta com a bomba Pij Tortura do Vinho Vai Jogando Fá É Pira E a pulna puta com a bomba Paz E a pulna puta com a bomba Pij Ortura do Vinho Pijату do Vinho Chindrop 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 AlôOIP Anyone Friend produziu Estourou Pota E a pulna puta com a bomba E a pulna puta com a bomba E a pulna puta com a bomba E aí